Se o morro é sofrimento, o mitilá será Se eu desse morro, desse amor, não vou viver em paz Se o morro, se o morro é sofrimento, o mitilá será Se eu desse morro, desse amor, não vou viver em paz Só mãe em vão, que vem sangrando na ladeira Vem desenhar do vidro o chão A minha vida é uma veia, da favela coração Se o morro, se o morro é sofrimento, o mitilá será Se eu desse morro, desse amor, não vou viver em paz Se o morro, se o morro é sofrimento, o mitilá será Se eu desse morro, desse amor, não vou viver em paz Antiguidade, novo e grande, se reflete a gente sempre procurando e traz a solução Talvez o povo via também descubra que a base da vida é a sustentação Se o morro, se o morro é sofrimento, o mitilá será Se eu desse morro, desse amor, não vou viver em paz Só mãe em vão, que vem sangrando na ladeira Vem desenhar do vidro o chão A minha vida é uma veia, da favela coração Se o morro, se o morro é sofrimento, o mitilá será Se eu desse morro, desse amor, não vou viver em paz Se o morro, se o morro é sofrimento, o mitilá será Se o morro, se o morro, desse amor, não vou viver em paz Antiguidade, novo e grande, se reflete a gente sempre procurando e traz a solução Talvez o povo via também descubra que a base da vida é a sustentação Tem muitos olhos e dragões de terra para controlar nossa população Quando a cadeira é pesada da vida, não é que paga e ninguém tira desse, desse chão Tem muitos olhos e dragões de terra para controlar nossa população Quando a cadeira é pesada da vida, não é que paga e ninguém tira desse, desse chão Se o morro, se o morro é sofrimento, o mitilá será Se eu desse morro, desse amor, não vou viver em paz Se o morro, desse morro é sofrimento, o mitilá será Se eu desse morro, desse amor, não vou viver em paz Não vou viver em paz Não vou viver em paz E aí E aí